Bem-vindo ao nosso canal, venho para mais estas notícias que chega para vocês uma polêmica com a cantora Anitta, cantora Joelma e sua filha envolvendo muito dinheiro e da cantora Simária. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal, e ative o sino de notificação, e vamos para as notícias começando pela polêmica com segurança da cantora Anitta. Gente assessora é agredido por segurança de Anitta em evento e detona, o segurança veio com tudo e deu um tapa. Tudo isso evento Garota VIP, que aconteceu durante o último final de semana no Rio de Janeiro. Em sua rápida passagem pelo Brasil nos últimos dias, Anitta não só cortou o cabelo após exagerar na bebida, mas também se envolveu em uma pequena polêmica envolvendo um assessor. Acontece que Júnior Cabral, conhecido por assessorar diversos famosos e promover eventos, alega ter sido agredido pelo segurança da poderosa. A situação aconteceu durante o festival Garota VIP, promovido por Wesley Safadão no último sábado. Anitta foi uma das estrelas do evento, mas acabou deixando o fã traumatizado quando ele foi tentar tirar uma foto para eternizar o momento. Mesmo alegando que a famosa tenha sido simpática a todo momento, ele confessou ter sido maltratado pelo funcionário da cantora e deu o que falar. O assessor disse. Estava parado no camarim esperando Anitta. Anitta saiu e eu perguntei. Dentro do camarim. Anitta, posso tirar uma foto com você? Ela parou e me chamou. Pode. Ai ela sorriu pra foto, assim como eu, e o segurança veio com tudo e deu um tapa na minha mão, lamentou ele, em entrevista. Ele ainda fez questão de frisar estar no local privado com autorização, mas mesmo assim foi surpreendido com a estupidez do segurança. Acabou que a foto ficou ruim. Não tive nem como postar. Não tive coragem e foi uma situação bem chama, porque eu estava dentro de um local privado no camarim. E o segurança agiu do jeito que agiu. Achei desnecessário da parte dele. Fiquei muito desapontado, porque acompanho o trabalho da Anitta. Ela é uma pessoa excepcional, maravilhosa e o segurança acabar com tudo em um minuto. Foi decepcionante, mas enfim, completou o Júnior Cabral. É gente o que vocês acham atitude totalmente desnecessária do segurança, mas deixe nos comentários sua opinião. Agora vamos falar da cantora Joelma, uma grande polêmica envolvendo a cantora. Joelma e sua filha Natália Mendes Sarraf estão envolvidas em um problema na justiça, que envolve muito dinheiro. De acordo com a colunista Fábio Oliveira, do site Inoff, a artista pode receber uma multa com um valor muito alto, após comprar um imóvel que estava no nome de sua filha. A residência fica em Goiânia e pagaram um valor de pouco mais de 3 milhões de reais e acordaram com os antigos proprietários que fariam o pagamento em 11 parcelas, de 120 mil reais. Mas, segundo os proprietários, esse valor nunca foi pago. Joelma alegou que deixou de pagar por causa da pandemia, ocasionada pela Covid-19. Mas a justiça entendeu que o período do pagamento teria que ocorrer antes do início da pandemia, já que foi em 2019. Os advogados de acusação pedem para que o contrato seja desfeito, com multas pelo uso do imóvel durante esse período, de 370 mil reais. Além das despesas que causaram nestes anos, que chegam a 35 mil reais. Um que situação ainda a cantora Joelma, o que vocês acham deixe sua opinião nos comentários e deixe uma nota para a cantora Joelma de 0 a 10 após anunciar fim da dupla. Simária surpreende e volta a seguir Simone em rede social. As duas cantoras anunciaram o fim da dupla na última quinta-feira. Simária voltou a seguir Simone e o perfil oficial da dupla no Instagram. A cantora tinha deixado de acompanhar vários perfis, entre eles o da irmã, depois de uma suposta pausa na carreira. Na quinta-feira passada, as duas anunciaram o fim da dupla, por meio de uma nota no Instagram. O unfollow de Simária deixou muitos fãs em alerta com o afastamento entre as cantoras. Contudo, elas descartaram os rumores na última sexta-feira, 18. Isso porque Simone deu um fim na distância, e registrou um momento em que a irmã experimentava algumas roupas no closet. Olha como ela está bonita, brincou Simone ao gravar a irmã. Simária estava usando roupas largas e um chapéu, bem diferente dos looks que compartilhem seu perfil no Instagram. As duas seguiram em um tom bem-humorado. Me lembra a minha época de catar mamona, respondeu Simária, brincando com o chapéu. Na última quinta-feira, as irmãs deram um basta nas desavenças e anunciaram o fim da dupla. Na nota postada nas redes sociais, a assessoria das cantoras informou que todos os shows já marcados serão cumpridos por Simone. Com isso, ela e Simária seguirão em carreira solo. Uma pena, as duas irmãs cantam muito bem e muita tristeza para a música sertaneja, mas elas sabem o que é melhor para elas. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal.